Queria começar por agradecer as respostas politicamente adequadas do Presidente do Tribunal de Contas às questões que lhe coloquei. Fez aqui uma demonstração prática do que é a sua acuidade e finura política, que todos reconhecemos e enaltecemos. De toda a maneira, as suas respostas são suficientemente elucidativas para nós percebermos aquilo que era mais ou menos evidente e que decorre daquilo que o parecer do Tribunal de Contas diz. Isto é, 1.382 milhões de receitas extraordinárias não previstas inicialmente no Orçamento de Estado de 2008 tiveram de facto uma importância, um impacto central para a obtenção dos resultados ao nível do déficit daquele ano e sobre a aplicação dada a 520 milhões de euros desse valor, designadamente no pagamento ao déficit tarifário, a Sociedades Polis e à Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. As dúvidas sobre a legalidade que as envolvem são manifestas e eu apenas relativamente a este aspecto deixava uma pergunta que não tive oportunidade de verificar na parte final, é se houve perguntas ao Governo e que tipo de respostas é que o Governo deu sobre as dúvidas levantadas quanto a estes três pagamentos. Mas sobre transparência e legalidade eu queria agora abordar mais três questões. Uma delas para referir que estou inteiramente de acordo, estamos inteiramente de acordo, sobre as dúvidas de constitucionalidade e de legalidade da Constituição, da chamada contribuição de segurança rodoviária. Nós naturalmente na altura expandimos essas observações, mas fazer-vos notar, provavelmente enfatizar duas outras componentes. Uma sobre o PIDAC e a execução do capítulo 50. É importante eu referir este nome aqui. 71,8% é a execução do capítulo 50 da Administração Central, dizem os senhores. 71,8%. E é importante, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, é preciso que os senhores todos fiquem a saber que há aqui alguma coisa que não bate certo ao nível da capacidade da transparência de informação do Governo. É que ainda há menos de um mês, quem está nesta sala, a começar pelos jornalistas e a acabar nos meus colegas, nós recebemos, no âmbito do debate orçamental, uma folhinha que diz que a execução, não é estimada, é executada de 2009, desta mesma verba, desta mesma setora, era 99%. Capítulo 50 do PIDAC. Tal como, tal como, no ano anterior, em 2008, tínhamos recebido uma folhinha exatamente igual. E, portanto, eu chamo a atenção do Tribunal de Contas para isto. É que nós, normalmente, estamos a receber informações que não são compatíveis com os resultados que os senhores depois confirmam na Conta de Autosal. E se é verdade que, quando estávamos perante estimativas, havia sempre uma margem de manobra, a verdade é que o último valor discutido já não era sobre estimativa, mas sobre execução, vamos ver o que é que acontece na Conta Geral de Estado de 2009. Uma nota sobre aquilo que vocês referem, muito bem, sobre a avaliação dos benefícios fiscais em sede de contratualização. Os senhores sabem, e isso foi objeto de uma iniciativa pública do PCP, junto do próprio Presidente do Tribunal de Contas, para que esta avaliação, de facto, é muito deficiente, e tão deficiente que ultrapassa a mera circunstância da avaliação dos benefícios fiscais contratualizados, para, do ponto de vista desta Casa, a Assembleia da República, ser muito deficiente o nível de informação e transparência, de informação ao nível da contratualização global dos apoios prestados pelo Estado a este tipo de investimentos, digamos assim, e não só apenas o dos benefícios fiscais, chamo-nos a atenção para isto. Sr. Tal, peço-lhe que abrevi. Sim, vou terminar. E, finalmente, sobre aquilo que é a vossa avaliação do Programa de Recuperação Financeira, que, em boa hora, tomaram a iniciativa de fazer, e eu queria sublinhar isto publicamente, foram os senhores que tomaram esta iniciativa, e eu acho que isto deve ser sublinhado aqui, eu queria, no entanto, abordar um tema não do ponto de vista das incidências financeiras, das garantias, já foi aqui abordado, mas sobre o destino que o BPP traçou aos 450 milhões de garantias prestadas ao BPP. É que os senhores dizem aqui que pode ter havido um desvio dos objetivos dessas garantias. Eu queria que elaborassem sobre este aspecto, se é verdade ou não, e se estes objetivos desviados, vou terminar, Sr. Presidente, se estes objetivos desviados, são ou não compatíveis com o enquadramento legal das garantias prestadas. Muito obrigado. Não vou fazer nenhuma interpelação deste tipo, porque considero que a situação é completamente clara, e eu não me referi a 2009 questionando o Tribunal de Contas. Referi-me a 2009 questionando aquilo que, no futuro, virá no relatório do Tribunal de Contas. Não, mas a minha interpelação não é nesse sentido, Sr. Presidente, se me permite. Era no sentido de, terminada que é esta audição, nós devemos fazer uma avaliação, se, enfim, nós comissão, se a forma como, relativamente espartilhada, como nós discutimos este parecer com o Tribunal de Contas este ano, se deverá ser exemplo sem seguimento no futuro. Eu creio que é preciso reservar mais tempo, maior disponibilidade, maior flexibilidade, maior distensão para abordarmos alguns aspectos centrais. Eu gostava, por exemplo, de ter falado sobre as offshores da Segurança Social e não consegui falar. Enfim, e muitos... Muito obrigado. Mas ficaram fora. Obrigado. Obrigado.